Mano, eu preciso aprender a falar inglês urgentemente, trapo Papo reto, mano Pô, mas é o foda que... Papo reto, né? Querendo falar mal não, trapo Mas as professoras que eu pego Querem vir me ensinar a verbo to be Querem vir me ensinar uns bagulho como? Sem paciência nenhuma Pra aprender isso aí, trapo O bagulho já tem que ir como? Pra passar o desenrolo Pra que que eu vou usar, que que eu não vou Como é que eu tenho que falar, entendeu? Não, quer me ensinar Dá oi Perguntar se tá tudo bem Dá good morning, good after Good night, bom dia, boa noite Boa tarde Meu Deus do céu Aí é foda, trapo Aí dá mó desânimo, aí eu savo quebrando, tá ligado?